Pessoal, vamos fazer a troca aqui da corrente, o pessoal fala rosado aqui, da bruta, tá lá atrás, lá ó, e vamos filmar, botar tudo aí, fazer um vídeo, botar no canal aí, tá bom? E vamos ver como é que vai ficar, porque semana aí tá na parte de manutenção, né, vamos trocar tudo aí, fazer a parte de esteira, né, parte rodante, já chegou as peças, botar tudo novo, ok? Vai curtindo aí, você que ainda tá inscrito no canal aí, já sai curtindo, se inscreva, deixa seu like e compartilha, pessoal, que aqui é dica a todo vídeo, beleza? Tchau, tchau. 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 Pessoal, ó, tô desmontando aqui, mas, ó, não tem nada mais pra aproveitar aqui. As buchas todas trincadas, ó, você pode ver aqui, se dá pra ver, ó, ó, trincada, aí, ó, praticamente todas elas estão na trincada já, não tem mais, não tem como se reaproveitar mais nada. Então, a gente vai colocar, vai colocar tudo novo, essa coroa aqui, ó, essa coroa tá nova, nós trocamos ela, mas, pra poder encaixar direitinho, nós vamos tirar ela e vamos guardar ela, né, ela tá novinha, ela não tem 500 horas, essa coroa, nós vamos colocar tudo novo, ó, como é que tá, ó, tudo trincado, as buchas, os pinos, tudo gasto, nós vamos trocar tudo isso aí. Ó, essa aqui já é as novas, ó, vamos colocar lá, aqui a coroa tudo nova, as correntes aqui tudo novas, fica tudo novinho. Pessoal, ó, feita a troca, olha aqui, ó, corrente toda zero, aqui a velha aqui, como é que tava, ó, tá, passou da hora, bem ruim mesmo, ó, bucha aqui, ó, estourada, quebrada, quebrada, ó, tava bem ruim mesmo, tá, pessoal, não tinha nem como mais, ó, puxamento, já tinha tudo, comido tudo, praticamente já tá pronto, agora é só, chique a esteira, partir pra obra, beleza? Quem não tá inscrito no canal, pessoal, se inscreva, tá? Se inscreva no canal aí, deixa seu like, compartilha o vídeo, tamo junto, viu? Tchau!